Vou testar agora aí ó, essa placa aqui também eu comprei graças a ajuda de um amigo, pelo fórum NES Archive aí, e é uma placa que há tempos eu tava atrás, né, que é a Alien vs Predador, essa daqui também tá original, ou seja, também não é Fenix Edition, e é um jogo, sem sombra de dúvida, excelente, vou testar ele aqui. Então, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. E aí 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 E aí